Fala galera do Bregemaníacos, hoje estamos com a Jeffrey Petanga, produzida e lançada para o Mundial de la Bière. Amados, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje estamos trazendo a Jeffrey Petanga, é uma cerveja estilo livre. Aqui, segundo as informações que eu tido na lata, ela é Petanga mais lúpulo-alimão. Então foi utilizado lúpulo-alimão nessa breja e ela tem 6,5% de álcool. Renatão, o que você tem para falar dessa breja? É o seguinte, conversando lá com Gilson, por que do estilo livre? O que chamou muita atenção foi que a Jeffrey fez várias cervejas com estilo livre. É porque ele quer pegar pela cultura, preservar pela cultura. A cultura, ela não é presa a nada. A arte, a cerveja é feita com a alma e a arte feita com a alma é gostosa e você se diverte bebendo. Essa é a ideia da Jeffrey. Foi muito bacana, muito bacana mesmo o nosso papo, que vocês verão em breve no nosso canal. Pô, e como é que a gente conseguiu essa lata, se foi especialmente para o Mundial de la Bière? Como? Como? Então o nosso amigo Gilson, lá da Jeffrey, no último armazém, que era o armazém 3, no armazém 4, tinha uma maquininha que fechava as tampinhas. Então, isso aqui é um chope da Jeffrey Pitanga, não é pastorizado. Então, coloca o chope aqui, tem uma maquininha que bota a tampinha e já lacra direto. E é bom consumir em 7 dias. Mas o ideal, o ideal mesmo é consumir em 3, 4 dias. Então, a gente está consumido no segundo dia. A gente pegou no sábado. Hoje é uma segunda-feira, a gente está gravando na segunda-feira, olha só, hein? E vamos abrir essa belezura. Ah, e eu gravei como é feito o processo, tá? Botando chope, fechando a maquininha, foi bem bacana. Então, vamos ver isso aqui. Sem mais delongas. Ó, rapaz. Utilizando o copo do Mundial de la Bière. É, o famoso copo do Mundial de la Bière. E, rapaz, carbonatado, hein? Segurou legal, hein? Não perdeu, não perdeu, não perdeu. Não cheguei dando. Muito bom, hein? Cheirinho gostoso, rapaz. Você já experimentou pitanga? Hum, tem cheiro de pitanga. É. Por que será? Ah, vamos beber logo essa parada, cara. Vamos lá, vamos lá. Saúde. Como dito lá, a gente já, nós já bebemos, né? E, como dito lá, cerveja praiana, né? Cervejinha leve pra curtir um feriadão. Fazer um churrasquinho. Já me ganhou por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Tem seis e meio de álcool. Cara, eu vou falar logo. Cara, cerveja saborosa, leve, refrescante e com teu alcoólico alto. Pra mim não tem outra nota a não ser dez e meio. Hum, dez e meio. Nota dez. Muito boa. Dez e meio. Fábio, fala aí. O que que eu achei dessa Jeffrey pitanga? Fábio, ela é um pouco maltada, se lembra um pouco, uma lager premium. Ela tem uma espuma que tem uma boa consistência. Ela é turva, é bem turva. Super leve. Não parece que tem seis e meio por cento de álcool. E, claro, ela é um pouco frutada, mais no aroma que no sabor em si. O aroma de pitanga impregna aqui o ambiente. Achei a experiência muito boa. Muito boa, né? É uma cerveja que dá pra você harmonizar com petiscos, com sushi, com saladas. Eu acho que, ó. Cai certinho, né? Cai certinho. Muito boa experiência. Sua nota, Fábio? Dez. Renato, fala um pouquinho aí o que que você achou da cerveja e dê a sua nota. Vocês já falaram tudo. Eu só realçando que pra mim é uma cerveja praiana, embora o teu alcoólico alto ela realmente é leve, não é perceptível. E a nota é dez. Pra você que não gosta de pitanga, pode dar outra nota, mas eu gosto de pitanga. E guardo a cerveja também. Muito boa, muito boa. Então, pessoal, não se esquece aí de inscrever no nosso canal no YouTube, aciona a notificação, segue a gente lá no Instagram e, se for dirigir, não beba. E se for beber essa cerveja, pode me chamar sempre. É muito curto pra beber cerveja ruim. Lembra, Jeffrey.